Boa noite, queridos animais de tetas viciados em Overwatch. Estamos aqui de volta com um convidado mais do que especial para fazer novamente a classificação de um animal. Digam, boa noite. Como vai você? Boa noite, senhor. Tudo bom com você? Tudo bom? Não como você, mas gostaria muito. Para você que está chegando agora, o quadro se trata de assistir a uma play com um convidado e tentar adivinhar o elo dele no final do vídeo. Se você quiser participar, atenção, porque sempre me perguntam isso, hein? É só entrar em contato comigo no Discord, discord.gg.jogicomoomogro e me mandar o seu vídeo, o link do YouTube com o upload do seu vídeo que a gente faz. Beleza? Digam, pronto? Três, dois, um, poda gol. Então o vídeo se trata de uma Widowmakerzinha, é o Johnny BR, também conhecido como Kiss. O Widowmakerzinha já começou ruim, já, né? Vai ter que arrancar umas cabeças, né? Tem um baixo ali na carga. Mas já errou tudo, já. Já errou tudo. É complicado aqui, já. Você vai ser chamado de animal, você vai ser chamado de mula. O apelido Digão é Digão Pistola. Você está ferrado, meu querido Pistola. Não é por coincidência. Opa, vocês estão ruim, hein? Matou o tanque. Que bela granada da Ana, hein? É, mas é... Eita, eita, eita. Oi, Fara, você está bem, Fara? Acho que não, né? Nu, agora, ó, o Widowmakerzinha, valente, ó. Caramba, o Widowmakerzinha, front line. O Widowmakerzinha, front line, bicho. Boa. Você sabe quem atira melhor, é só o Soldierz ou o Widowmakerzinha. Está valendo bem. Ele tem que arrancar umas cabeças, né? Nossa, e esse Shieldwatchz, velho? Nesse método de muito escudo, é ruim jogar com o Sniperzinha, velho. Vamos ver como é que ele se sai. É, tem Sigma, tem Auriza. Faltam a Reinhard, mais o quê? Faltam uma... Cinco tanques do time? Cinco tanques, seria massa. Seria massa. Aqui, deu um tequinho no baixo. Um baixo não sempre é cara. A menina está bacana, mas não adianta ele ficar atirando por trás do Shield, né? Então, ele vai querer quebrar atira por atira no escudo do Sigma da Origins, não vai funcionar, né? Não vai funcionar, não vai funcionar. Ah, mas o cara ali estava paradaço ali, BR. O cara estava pedindo um McDonald's no celular, estava pedindo um combo no iFood. Ficou parado, isso aí até eu acertava aí, ó. Alô, eu quero um tiro no Widowmaker. Alô, eu quero um tiro no Widowmaker. O Toda Base, agora o Visor é cancelado quando o Widow morre, então o Toda Base não é todo ruim, ajuda o time. Mas ele só tem um aliado vivo, então... Já demora o ult, já é inútil, não sai pra Fornir, você morre e acabou o ult. Tá maravilhoso o Widowmaker. Mas é aquela coisa, o Widowmaker não é um personagem que vai lidar bem com a composição de Bastion. É até legal, se ele for abaixo de diamante e tem bastante mecânica com o Widowmaker, ele atira bem, ele pode até ganhar rank buscando essas cabecinhas aí do pessoal que está se oferecendo, né? Mas se for no rank maior, vai dar não. Ó, ligou o rank, hein? Ligou o emboate ali que eu estou vendo, tô vendo. Olha só, tá falando com você. Mas aí o Bastion virou a bundinha pra ele, isso é de sacanagem comigo, né? Ligou, tá ligado. Tá chitado, tá chitado. Digam, isso não é rank nem diamante, velho. Isso não é rank diamante. Porque, sério, os caras estão... Olha só o Batista e o Shizu com... Tá pegando fogo, querido Johnny. Conseguiu acertar três tiros bons ali, mas ele não contestou uma carga que já tinha chegado no objetivo, ficou pegando o kill. É típico de um Widowmaker. Tem uma mecânica boa? Tem uma mecânica boa, mas não chega diamante. O próprio time adversário não se posiciona de acordo com o escudo. Ah lá, estão contestando uma carga que acabou de ser entregue. Olha o tiro pro bicho. Pessoal, eu sou o Bastion. Tá vendo? Pessoal, eu sou o Bastion. Ah! Olha que último ninho. Ah, isso. Nossa! Menindinho. Foi slipado pela Ana. Olha o Bastion. Olha, olha... Meu Deus do céu, cara. E essa cura, maravilhosa? Não tem cura, não tem... Os personagens não tem retrovisores, eles não olham pro lado, não olham pra trás. Não adianta, cara. Tem uma mec... Nossa, tem uma mecânica em cima do Widowmaker. Tem um baixo em cima do carrinho. Tem uma origem junto com baixo. Tem um time full cancer isso aqui, velho. Olha isso, cara. Que isso. Que que é isso aqui, gente? É 6x1, tô achando. Porque eu não tenho time, cara. O cara tá sozinho, parece. Mas é que tá, velho. Considerando o 2-2-2 e a comp de bunker é muito forte, né? Combate Choriça e Bastion. O time da Widow não pode ficar com dois DPS, que são Widow e Soldado. Widow e Soldado não vão fazer absolutamente nada contra a comp de bunker. Mas isso aí é ranqueado ou isso é... É ranqueado, é ranqueado. A gente tem que descobrir o elo. Vira aí qual que é o elo do rapaz. É, né? Tem elo ferro? Tem uma madeira? Tem madeira. Tem madeira, né? Acho que é madeira. Tem elo... Tem elo babalú. Lembra aquele chiclete? Babalú pingue-pongue? Lendo, pingue-pongue. Pingue-pongue mastigado. Mastigado. Duro pra cacete do começo, ficava com gosto ruim depois. Maravilhoso. Exatamente. Melhor de patitinho. Que é basicamente o que tá acontecendo aqui. Tem um gosto ruim já. Já tem um gosto ruim. Porque já foram dois pontos com essa Widowmaker. Beleza. Tá atirando, consegue um skillzinho, ó. O pessoal se oferece. Oferece. Deixa eu te oferecer na cabeça. Podia jogar atrás do escuro? Podia jogar atrás do escuro? Mas não. Uh! Uuuh! É bonito de ver. Às vezes vai, às vezes não vai. É bonito de ver. Mas não é efetivo. Não é efetivo. Esse rapazinho esperando aí o pessoal me adiantar aí. Cadê? Olha lá. Olha lá. Ele sabe que vai tomar a garra. Digam, o carro alegórico não parou nenhuma vez até agora. O carro alegórico, cara. Tá aparecendo ali, não tá? É. Ele vem andando na sapucaí devagarzinho e não para. Não parou. Não tem contest. Olha lá. Ele tá marcando o Reaper. Ok. Então, o Reaper tá parado desde o início do jogo no mesmo lugar, esperando alguém na mole. E ele não vai ter mais nada. Puxou pra cima. Certo, vai? É o Reaper e May lá. Uma front line. O time adversário tá muito bifudo. Errou, errou. Agora já tô, hein? Nossa Senhora. Meu pai do céu. O que eu tô dizendo aqui? Sabe qual que é o nome disso? Sabe qual que é o nome da? A categoria de... Não, não é carnaval. A categoria de animal no qual o nosso querido Johnny, ele se encaixa? O single player Overwatch. Ele tá jogando single play. Ele tá jogando solo mode. Modo solo. Que é, você pega um personagem... Assim, eu tô falando, mas eu sou um animal desse. Eu jogo muitas vezes solo. Eu pego o Torbjorn e fico jogando, me divertindo, tá ligado? Não ligo muito. É, o Torbjorn é coisa de mongoloide. Eu adoro ser mongoloide. Não tem problema em mim. Mas ele é single player. Tá jogando single player. Não, total. É como se os outros jogadores fossem um bando de bot. Opa, opa. Agora foi o interessante. Por quê? Porque a Tracer teve a bombinha dela bufada e agora ela consegue lidar melhor com baixo. Mas aí... Ela sim, mas aí mudou o último jogo do jogo. Não vai conseguir, né? Tinha dois centímetros pra estacionar o carrinho de pipoca, ou digamos? E ele enrolou. Gostei do pique. Gostei do timing de mudança do time. Gostei bastante. Senhor Johnny, senhor Johnny, você é uma mula, velho. Você não... Você é uma anta. Você ajudou a entregar a partida. Meus parabéns. Já fiz muito isso? Já fiz muito isso. Bem-vindo ao clube, tá? Mas você é uma anta. Você atirou pra caralho no escuro. Arrancou algumas cabeças? Foi bonito? Foi. Foi. Dá prazer? Você fala assim... Acertei aquela balona. Beleza. Mas não é assim. Não é assim. E depois você faz o quê? Aí depois você... Aí depois você... Quando ele pega um pique que faz sentido contra a bunker, porque a bombinha da Tracer tá fazendo sentido agora, foi bufada... Acabou o jogo. É basicamente isso que o Digão falou. Joga a guardinha, dá 10 tiros, acerta 2 e morre. Ó, Kis, você pensou em mudar já de personagem, jogar só Divino Maker ou qualquer coisa? Porque tem muitos personagens no Overwatch pra jogar Divino Maker, cara. Olha só. Belos tiros no escudo. Mais um tiro no escudo. Excelente headshot no escudo. O Bastion tá tomando vários... Isso aqui não vai adiantar nada, velho. Cara, o Widow Maker não é feito pra isso, cara. Olha só, cara. A Urissa deles é um idiota, velho. Se a Urissa tivesse morrido ali pulando daquele high ground, eu ia rir demais, velho. Você tinha alcançado pra bastante coisa, mas não tá funcionando, cara. Drone de imortalidade, Widow Flunker. Olha só, bateu de frente com o tanque, velho. Isso, cara. Então, se eu ia atirar, você ia me sniper, né? Eita, pegou. Tô falando... Ó, pode contar. Deu mais de 20 tiros aí. Acertou quantos? Isso é... Eu acho que ele pode ter pegado diamante em algum momento. A mecânica dele é boa. Mas essa partida, velho, não tem a mínima condição. Isso aqui deve ser... Ou é platina ou diamante baixo. Eu acho que isso aí é... A mecânica dele é de diamante. A mecânica... Vou respeitar. Ele tem uma mira boa. A sensibilidade tá bacana. Mas o jeito de jogar é completamente mentecapto, velho. É um terraplanista. Mas aí que tá. Ele é bom com Widowmaker, mas o time não ajuda também, cara. A composição... Mas o Widowmaker não ajuda nessa composição. Exatamente. Então, o time em si não ajuda, sacou? Ah... Ele tá sendo um terraplanista aqui. Foi full retard agora, ó. Ó. Então. Vai que é, Tony? Que você possa o Widowmaker? Querendo ou não. Eu sempre fui o cara que falei muito mal de metagame, porque eu gosto de personagens off-meta. Mas tem alguns metagames que são tão fortes que você não pode relevar, tá? Double Shield é muito forte. Double Shield provavelmente vai começar a rolar na Overwatch League e tal. É, velho, muito, muito forte. Cara, ô... Bicho, não dá, velho. Essa Widowmaker do jogo não vai rolar. Não vai rolar... Já não rolou, porque pelo jeito que vai aparecer aí, não vai conseguir nada. E outra. Pra você ser temoso com o personagem, tem que ser um personagem que não tem um counter claro. A Widowmaker, ele está... Ele está flanqueando e tentando dar a volta num shield e se expondo de um jeito que o Sniper não deve se expor... Belo tiro... Belo... Uau! O pessoal está se oferecendo também, né? Porque... Então, eu estou se fazendo de fácil. Eles não olham, né? O mouse deles não tem rodinha. Não tem rodinha. Não tem rodinha. O campeão de ser tudo, são três minutos e cinquenta pra acabar o jogo. É. Três minutos e cinquenta, é isso mesmo. Digam, você diria... Quanto do minuto de Widowmaker. Sim. O que você está achando que ele vai pegar aqui? Qual o rank? Cara, ele estava no platina, viu? Mas... Está complicado, bicho. Eu acho que em alguma outra season passada ele foi platina. Platina? Bom tiro. Belo flick, belo flick. Belo flick, né? É. O Ripper ali, ele estava se oferecendo já. A Widow já tinha visto ele. O Ripper viu que a Widow viu. Olha, olha o tanto que ele está avançado, velho. Estou avançando com... Cara, isso aqui num elo maior... Inevitável essa morte. Ele toma esse pico. Assim, era... Batata. Batata, posicionamento. Ah, eu me pergunto. Você está ajudando... Ah, mudou. Eu acabei de falar. Eu ia falar agora, cara. Você está avançando, por que você vai lançar de Widowmaker? Troca o personagem. Por incrível que pareça, eles conseguiram um tempo razoável ainda. Eles conseguiram entregar a carga no tempo razoável. Agora vamos ver a mira dele de... De tracking. Você não vai... Você não vai trocar de volta. Puta que pariu, velho. Você não vai trocar de volta? Ah, não acredito, cara. Estava tão bem. Estava tão bem com essa... Com essa tracer. Por que você fez isso? Explica. Single player Overwatch. Ih, não é pro Ripper. Ah, não aparece um bot ali. Olha só, velho. Que isso, cara. Que isso, Kiss. Ah, não. Se você foi snipado por uma Ana e perdeu o duelo, ele tomou um pocketzinho ali. Ia morrer pra Ana. É, mas tá complicado, né, cara. Jovens que estão assistindo esse vídeo, põe nos comentários se é single player Overwatch ou não. Porque isso aqui, cara, é muito mais single player do que eu já vi na minha vida. Olha aqui o famoso deathmatch, que era um possível, vambora. Mano, o Ripper também tá... Eita! Bela jogada. O... A tracer fazia muito mais sentido nesse jogo. A tracer fazia muito mais sentido. Total. Ih, quase morreu. Ih, errou. Ele gosta de trick shot. Ele gosta de fazer bonito. Ele gosta... É, pois é. Mas aí que tá. Tipo assim, vamos supor que o outro time também reagisse a essa widow e pegasse um Winston, talvez um Winston D.Va, e começasse a divar ele. Ele não ia fazer mais nada no jogo. E não ia trocar. Então era um... Errou! 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 Agora, olha o outro... Não. Aí merece... Aí merece minhas palmas. O Carrasso, que tava de Reaper e tava sendo efetivo contra a comp dele, trocou pra widow. Widow provavelmente não é um especialista, um widow, pra counterar o Johnny que tava acertando os tiros. Então, cara, ele... Ele fala assim... Não, mas ele tá contestando a carga. Ele não vai pegar o widow. A outra widow vai fidar o Johnny. Se você pega um widow maker pra counterar outro widow maker, você tem que saber o que você tá fazendo. Porque o nosso querido Carrasso vai fidar. Vai fidar. Passa pra frente, Jigão. Ô, mas que tara pra jogar de widow maker, hein? Não sei. Não sei o que que tá rolando. Três jogos. Três jogos de Winomaker. Não, é o reataque do outro time, né? Agora ele tem um minuto e cinquenta pra segurar isso aqui. E os caras tão vindo de baixo de novo. Não, tem dois escudos, cara. Tem o Morisa e tem um baixo Morisa, tem o Sigma. Se esse baixo morrer virando essa bundinha, eu vou ficar com raiva, velho. Porque seria muito mongoloide. Blizzard, drone de imortalidade é a coisa mais mongoloide que vocês colocaram nesse jogo. É idiota. Ih, mas tu não está tendo ideia de que jogo de tiro não tem imortalidade. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ai, bicho. Nem se você for bom, eu só. Mas não, cara. Tem que aprender a mudar o personagem, cara. Não deu certo a primeira vez. Quer dizer, deu certo. Já morreu. O time tá brigando. Tem pouco tempo. O foda... Nossa, mas é muito. O cara vem andando reto, assim. Vem desfilando. O time... Um abraço, sombra. Como é que o time dele com essa composição conseguiu dar conta de bunker? Tava mal feito, né? Por que você gosta de ir ali atrás dele, cara? Ele é pra frente, velho. Pra você proteger sua bunda contra a flunker. Ah, mas quem ia passar pela bunda dele? Não tem, não tem flunker lá. Não tem flunker lá. Foi uma leitura bacana, Diego. Pra quem ia pra trás? Exatamente. Nossa. Tem shield, tem. A Ana pulou no meio. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Isso aí não é diamante nem fudendo, velho. Os caras tem... Olha só, velho. Para de mirar, doido. Atira... Atira no mão. Uma Widow 76 tinha dado... Tinha dado... Mas aí, protegeu a bunda dele contra a sombra, ó. Boa jogada. Mas... Isso é muito comum no Platinum. Digão, isso é muito comum no Platinum. O time ficar com raivinha e pegar um personagem pra falar assim... Ah, vou matar aquela Widowmaker. O cara já tinha trocado. Eu faço mesmo. Eu faço mesmo. Eu faço mesmo. Eu faço mesmo. Você é pistola. Eu sou pistola. Então pronto, eu faço mesmo. Vai ficar de olho o Widowmaker mesmo? Então tá, então. Vamos olhar essa coisa. Você vai ver que essa sombra vai ficar o tempo inteiro na bunda dele. Vamos ver se ele pega a mesma cabeça. Não vai contestar a carga. Essa carga vai chegar suave. Já chegou. E ele continua lá. Agora recuou, ok? Mas procura na... Mas é aquele cara que anda reto. Vocês viram? As duas vezes que a sombra morreu, andando super reto. A sombra tem visibilidade permanente. O cara anda sem invisível e reto. Isso é muito ruim, velho. Mas por que é invisível? Não, invisível é... Nossa, tem uma Zarya agora, cara. Tem uma Zarya e uma Zarya. Bicho. Ai, ai. Boa. Ah, esse baixo agora, porque eu vou morrer, né? Mas aqui, quem fez o trabalho foi o Reaper com o Desabrochar da Morte e outra. Sim, sim. Né? Pelo amor de Deus que eles não viram esse Reaper chegando. Um abraço. Que show de horrores, velho. Que show de horrores. Na moral. Na moral. Que show de horrores. Basta pra frente, G-Go. Fase de ataque, Widowmaker novamente. Nossa, mas é muito burro. Essa Ana, ela foi burra em todas as jogadas. Essa Ana é um idiota. O animal do... O animal do vídeo é ele. Nossa, essa Ana é muito ruim. É... Nossa... Ah, ok. Dei meu braço pra você agora. Opa! Essa Ana é muito ruim. Nossa, tomou uma barreira na boca agora, bicho. Cara, tem escudo pra quê, Digão? A Ana saiu do escudo todas as vezes. Ali na direita vai tomar outro tirambaço, ó. Vai tomar. Ok, tomou. Ah, Ash. Hum... É vive não, cara. É vive não. Ai, tá vendo? Mal é isso aí, ó. É vive não meio aqui, bicho. Morreu, morreu, velho. Raihart completamente sem cura deles. Nossa. O cara, ele é melhor. Johnny, você não tá jogando no seu elo. Você não tá jogando no seu elo. É isso aí, cara. Você não tá jogando no seu elo. O time não ajuda. Isso aí é uma smurf sua que você gosta de pegar pra brincar, tá? O seu elo é muito maior do que isso. Assim, tentam direto me mandar a conta play de smurf pra falar assim... Ah, você não entende nada de Overwatch, não sei o quê. Você está brincando, você está treinando, você está se divertindo. Essa não é a sua conta principal. Depois você põe no comentário aí no YouTube pra galera ver. Mas isso é fato. A sua mecânica é de diamante pra cima. Você joga direitinho. Tracking bom. Pegou a Tracer pra resolver. Você viu que a Widowmaker tava comprometendo. E você pegou a Tracer porque você viu que não ia dar certo. Mas esse jogo não é do seu nível. Claramente você tá jogando fora da sua liga. Põe aí nos comentários que a gente vai provar isso que eu tô falando aqui. Tem certeza, o time não ajuda. Tem um monte de gente mental jogando. Brincadeira, gente. Não, isso aí tá... Aquela Ana lá, pelo amor de Deus. Ele vai na Ana porque ele sabe que é safe, tá ligado. Eu acho que ele é spoof. Ah. Todos os stickers dele, adesivos dele são do Overwatch. Não tem nenhum personalizado. Isso é muito estranho. E as skins são as principais. As padrão? Eu nem reparei isso não. Eu vi pela gameplay mesmo. É skin padrão e o spray é padrão também. Mas eu acho que é por causa do sistema de replay que não mostra. 39, 39 o level dele. Nem fudendo que esse cara é 39. Não é. Outro moban, que eu acho muito difícil, ou é de uma fudendo. Aí, 10 segundos. Vou pular ali que eu vi, hein. Nossa senhora. Ah, back cap. Nem fudendo. Nem fudendo, nem fudendo. Nem fudendo, nem fudendo. Nem fudendo. Não, 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 não. Nossa, velho do céu. Ah, vai. Esse é o clássico mais animal que eu já fiz, velho. Esse é o clássico, meu Deus do céu. Primeiro, pause aí, digamos. Pum, pausou. Pausei. Primeiro, parabéns que você mandou uma derrota. O pessoal que manda para o classifica, que fala assim. É, eu vou mandar uma vitória que eu não vou classificar. Vai falar que sou bom. Não vou falar... É, eu estava falando justamente isso no último vídeo. Ninguém manda derrota. Você mandou uma derrota, está bem. O outro time conseguiu ir mais longe, de boa. Digamos, considerações. O que você viu nessa partida? Temoso, single player? Oi? Temoso, single player. Temoso, então. Quer treinar, meu nomeio, que eu acho que dá para treinar, sacou? Mas aí, porra, quatro jogos seguidos de nomeio, que é meio pesado, sacou? Tipo, eu acho que ou é passar raiva demais, você gosta de sofrer, ou você não está afim de ganhar, sacou? Mas, porra, bicho, que coragem. Quatro jogos de nomeio, sacou? Você foi de Widowmaker, contra uma composição pesadíssima do outro time. Não estava favorecendo. Claramente, você tem uma mecânica boa. Você não pertence a esse elo. Então, aqui, ó. Para cima de mim, não. E outra. Você tem o cacuete mais manjado de todos que estão jogando de smurf, que é. Está perdendo, troca para o seu main. Claramente, você me disse ali, nas três fases em que você pegou a tracer, você me disse claramente. Eu não estou confortável com a minha Widowmaker nessa situação. Eu estou treinando, eu estou me divertindo, eu quero afiar minha mira, não sei. Mas, claramente, você me disse, eu não estou confortável. Assim como a gente apontou desde o começo, esse cara não está bom, não está numa situação favorável. Você nos disse isso quando você trocou para a tracer nas três vezes. E, no final, você mostrou que você é uma boa tracer. Provavelmente, é um personagem com o qual você se sente muito mais confortável. Então, eu acredito que seu elo é muito superior. Você deve ser diamante, talvez até mestre. Joga bem de Widowmaker. É difícil eu classificar um smurf, honestamente. Se você for classificar, se você for mandar vídeo para classificação animal, manda na sua ranqueada normal, manda no seu rank mesmo, manda na sua conta também. Porque é complicado. É complicado. Você está me mandando um personagem com o qual você não joga no dia a dia com tanta frequência. Mas, esse jogo, o outro time, claramente, era uma liga abaixo. Eu estou chutando platina. 2 e 500. Não sei. Porque, cara, os caras tiveram um comportamento... Essa sombra andando reto. Essa Ana completamente inárnea. Completamente inárnea. A colocação de escudos dos caras. O Sigma colocando o escudo e ficando fora do escudo. A Uri está quase morrendo fora do seu escudo. Está meio correndo, dando maluco e botando para o outro. Nossa. Eles estavam com uma composição forte. Eles estavam com um jogo na mão. Começaram a trocar de pique porque estavam com raivinha da Widowmaker. Em vez de colocar só o escudo e ficar lá na carga de boa. Porque o Widow não contestou a hora nenhuma. Estavam jogando completamente single player, caçando o kill. Você estava se divertindo. Parabéns pela mecânica. Flicks bons. Bons headshots. É gostoso fazer isso. Eu sei. É gostoso. Então, parabéns. Sua mecânica é superior. Você deve ser diamante. Talvez até mestre. Mas esse jogo é platina. Depois você põe aí nos comentários. Eu vou dar coraçãozinho para todo mundo ver se a gente acertou ou errou. Digão, você tem a mesma opinião? Como é que é? Eu tenho a mesma opinião que você, cara. Inclusive, eu falo aqui. Cara, quer treinar a Widowmaker? Um outro personagem que não é a sua main? Treina no seu próprio elo, cara. Porque você já tem mecânica no jogo e pegar um smurf para treinar, tipo, abaixo do seu elo, você vai passar raiva. Não vai passar raiva, Digão. Porque se você treina no seu elo, ele... Vai amassar raiva. Porque ele mostrou para a gente que ele não é tão bom assim. Não que ele não seja tão bom, mas que ele não tem tanta confiança. Ele vai cair de elo. Ele não quer cair de elo. Ele tem mecânica de jogo. Sim. Só que se o cara for treinar, tipo, ele já sabe como é que funciona o jogo, como ele tem que calterar, etc. Só que o outro time de lá não sabe calterar, ele vai passar raiva porque ele vai perder o jogo, porque o time dele é um monte de retardado. Então, aí ele joga sem o player. Aí justifica o jogo sem o player, sacou? Porque, tipo, ele sabe jogar, tá com o elo, que é acima do dele, abaixo dele na real. E ele vai ficar jogando sozinho porque ele tem que ganhar um jogo nas costas, sacou? Então, acho que, cara, leva o seu próprio elo. Joga para treinar, sacou? Não tem medo de perder, perder competitivo. Eu sou competitivo pra caramba, sacou? Mas eu não tenho medo de perder competitivo também. Então, cara, acho que... Pode crer, jovenzinhos. Digão, você quer mandar o seu recado? Você quer pedir pra se seguirem no Instagram, aquele do Anticoach, por exemplo? Olha só, eu tenho um perfil... Eu tenho não, né? Existe um perfil Anticoach meu, que não é meu. É sim, é sim, é sim. Não é meu, não é meu. As pessoas usam a minha imagem pra fazer um perfil Anticoach. É maravilhoso. Sigam lá, arroba Anticoach Pessoa, que é aqueles coaches de real life, mas é o contrário. Então, ele vai te xingar, ele vai te chamar de fracassado. É lindo, eu acompanho e é muito inspirador pra mim. Digão, obrigado pela sua presença. Quem quiser me seguir no real mesmo, é arroba Pessoa e T-C-1-E-P-E-P-S-S-O-T-P. Você vai xingar a pessoa de fracassado? Vou xingar a fracassado, vou xingar também lá, acho que todo mundo. Não precisa ganhar meu, foda-se. Muito obrigado por ter assistido, deixa o seu like, compartilhe. Escreva nos comentários qual rank você deu pra este animalzinho. Um grande beijo do Ogro, um grande beijo do Digão e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma